Música Bom dia gente, eu acabei de acordar e antes de tomar café Eu vou ter que ver as instruções de segurança que o pessoal do navio faz Elas são obrigatórias e na verdade era para eu ter ido ontem, mas eu estava muito cansada Então eles dão a opção de vocês fazerem no segundo dia, caso não tenha conseguido ir no primeiro Então eu vou lá, vou mostrar um pouquinho para vocês E depois eu vou tomar café com o pessoal E depois eu tenho o dia inteiro livre, porque nós temos um dia inteiro de navegação Até chegar na primeira cidade que a gente vai visitar Então eu vou aproveitar para mostrar um pouquinho do navio para vocês Vou filmar tudo Gente, essa aqui é uma das piscinas do navio Sinceramente ainda não consegui contar quantas são a total E ela está bem vazia, porque apesar de hoje ser um dia de navegação, ou seja, ninguém vai sair do navio O tempo está bem frio, acho que está uns 17 graus Então só está aqui a galera que mora no frio mesmo já está acostumada Mas tem aquela outra piscina que é aquecida e é em um lugar quente Então lá está bem mais cheio E aí E aí É meio estranho assim você estar num cruzeiro porque tem gente do mundo inteiro Então você nunca sabe que idioma a pessoa fala E aí as vezes as pessoas vêm falar com a gente Ou eu quero falar com alguém para perguntar alguma coisa, sei lá E assim, quando é a equipe do navio Você pode falar em qualquer língua que eles costumam entender E se eles não entenderem eles vão chamar alguém que entende Mas quando é algum passageiro Tipo, as vezes você vai falar inglês e ele não fala inglês Ele fala, sei lá, dinamarquês Então é muito doido Mas é bom para quem sabe um pouquinho o básico assim De algum idioma E eu não treino nada Pelo menos você escuta a conversa dos outros Tipo, vê se você consegue entender e tal Isso pareceu um pouco invasivo, né Mas não foi essa a intenção Tipo, vê se você consegue entender e tal Tipo, vê se você consegue entender e tal Bom, gente, estou com esse traje de gala hoje Porque é a noite do comandante Então primeiro a gente vai ter um coquetel Depois vamos tirar foto com o capitão no navio E aí vai ter um show no teatro Tchau, tchau! 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 E aí